O antigo Ministro das Finanças Socialista, Teixeira dos Santos, defende que a concertação social deve ser repensada, com maior envolvimento entre o patronato e os trabalhadores. Os agentes económicos precisam de ter uma âncora para as suas expectativas. E o caráter errático das políticas não ajuda. E eu acho que é muito importante estabelecer um quadro de referência estável que assente num largo consenso social e político. E eu sublinho um consenso social, isto é, que os grandes protagonistas, as forças sociais do trabalho, do empresariado, possam de facto ter aqui, ou serem envolvidas nesse compromisso, porque se houver esse compromisso a nível social, o compromisso a nível político acaba por perceber. Porque os partidos, percebendo que é isto que a sociedade quer, eles alinham as suas estratégias a esse nível. No encontro promovido pela Ordem dos Economistas e pela homóloga espanhola com Serro Reineral dos Economistas, Teixeira dos Santos falou também sobre a dívida pública e que Portugal está mais pobre.